Música Fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão A reflexão do Evangelho de hoje, na verdade, começa com a pergunta que alguém fez a Jesus enquanto atravessava o caminho É verdade, Senhor, que são poucos os que se salvam? Jesus não disse se são poucos, se são muitos, nem qual é a quantidade de pessoas que irão se salvar O que, na verdade, ele indica qual é o caminho e qual é o esforço o esforço necessário para se salvar porque sem esforço ninguém entra no reino dos céus A graça vem ao nosso encontro É preciso agora corresponder a essa graça Agora, a verdade é que essa graça, que é o reino dos céus é uma porta estreita Você já viu uma porta larga Você tem uma porta pequena e uma porta larga Todo mundo quer entrar pela porta larga É óbvio que sim Porque a porta larga é mais fácil, é mais acessível Não tem aperto Uma portinha pequenininha tem que empurrar um, tem que empurrar outro Dá até para todo mundo entrar Mas a gente não quer saber de apertos Nós não queremos saber, muitas vezes, de dificuldades Então nós vivemos num tempo, numa era das facilidades Quanto mais fácil for o caminho, é por ele que eu vou andar E muitas vezes não importa quais são os meios Quais são, o que é feito para se passar por essa via Que parece ser mais fácil Não importa é ir Mas o reino dos céus, não O reino dos céus é muito importante os meios O reino dos céus é muito necessário Se aplicar, se ver, se rever Quais são as nossas posturas, nossos atos, nossas atitudes Enfim, o que conta no reino dos céus É o esforço da alma e do coração E para que esse esforço? O esforço pelas virtudes O esforço pela santidade O esforço para viver o amor É fácil ser santo? É não É difícil? Também digo que não Menos ainda impossível Porque a graça de Deus nos auxilia O que torna difícil É o caminho que muitas vezes nós trilhamos Porque querer ser santo e viver no mundo Querer viver no mundo e ser santo Nem sempre é fácil Mas eu preciso viver no mundo Porque não tem outro jeito Sim, nós precisamos viver no mundo O que nós não podemos é nos deixar enveredar pelo mundo O que nós não podemos é deixar que a nossa mente se corrompa Pelas seduções do mundo O mundo tem uma porta alargada A porta aberta A porta onde todos entram Com tanta facilidade Para conseguir isso Para conseguir aquilo Fico olhando Os meios e as vias Como muitas vezes as pessoas hoje Obtêm dinheiro Obtêm lucros Obtêm vantagens Obtêm isso Obtêm aquilo E muitas vezes E muitas vezes são meios fáceis Ser reto Ser reto Ser correto E acima de tudo Não corromper a alma e o coração Por qualquer vantagem Por qualquer vantagem Por qualquer lucro Por qualquer coisa que nos coloque melhor Moram na frente dos outros É preciso nas pequenas coisas Viver a grandiosidade do reino dos céus Essa porta nos salva É a porta de Cristo A porta das facilidades do mundo Ela abre os caminhos Para a perdição Para o inferno E não é por ela Que nós queremos entrar Deus abençoe você